Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Eu recebi uma dúvida de um inscrito que é uma patologia muito comum de acontecer e ao mesmo tempo é um pouco complicado de resolver. Vejam aqui o que está acontecendo neste ponto comercial. A base da parede está toda estufada e com manchas de umidade. E se você também está passando por esse problema em seu ponto comercial ou sua residência, não deixe de assistir esse vídeo até o final que eu vou trazer para vocês a solução ideal para esse caso. Antes de mais nada, já confere se você está inscrito no canal e deixe o joinha neste vídeo se você estiver gostando do conteúdo. E o primeiro passo de todos é identificar qual a origem desta umidade. Não adianta nada refazer o acabamento desta parede, refazer a pintura sem bloquear a origem da água. Em alguns casos, esta água poderá estar vindo de algum vazamento hidrossanitário. Pode ser um cano quebrado, um esgoto entupido. Outro caso que pode ocorrer é algum jardim externo que esteja passando umidade para o lado interno. Após identificar a origem da água, você precisa atacar essa origem. E neste caso específico, assim como a maioria dos casos que eu recebo, a origem do problema é a umidade vinda direto do solo. E como é que essa água que está lá na terra consegue chegar até a parede? E isso acontece por causa de um fenômeno físico chamado capilaridade, que é a propriedade física que os fluidos têm de subir ou descer em tubos extremamente finos. São microtubinhos que existem ali ao longo da parede. E assim a água que está lá no solo consegue atravessar as vigas baldrames e consegue subir na parede. E na parede ela evapora, estufa todo o reboco e detona toda a sua pintura. Sem contar no mofo e bolô que aparece. Para impedir essa subida da água, a melhor solução é impermeabilizar o concreto das vigas baldrames durante a construção. E você pode fazer isso através de aditivos impermeabilizantes, como o SOS concreto. Ou você pode impermeabilizar as próprias vigas baldrames com a técnica de envelopamento com o elastimente. Você vai aplicar o elastimente nas três faces expostas da viga baldrame. E isso também garante uma proteção contra a capilaridade. Mas se você não fez nenhuma dessas técnicas durante a construção, não precisa se desesperar. Ainda tem solução. Antigamente era necessário refazer, quebrar toda a base da parede, metro a metro. E recuperar esses buracos com alguma argamassa impermeável. Hoje, com o avanço dos produtos e com novos estudos químicos, surgiu no mercado um produto chamado SOS Umidade, que é um creme à base de silano, que após injetado, ele penetra nos poros minerais utilizados na construção, siliconizando esses minerais, formando uma barreira química e bloqueando a umidade ascendente capilar, sem alterar a passagem de água na forma de vapor, preservando assim a respirabilidade de todo o sistema. Vamos agora entender o passo a passo de como resolver esse problema, aplicando o produto SOS Umidade. E uma das vantagens dessa aplicação é que ela é minimamente invasiva. Para começar, elimine todo o pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas, e deixe o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto. Remova também todo o reboco da área úmida e também 50 centímetros acima da umidade, conforme essa imagem que está aparecendo logo aqui abaixo. Agora nós iremos identificar a primeira fiada de argamassa de assentamento. Elas geralmente ficam ali aproximadamente 12 centímetros do piso. E com o auxílio de uma furadeira, nós vamos realizar furos a cada 5 ou 10 centímetros, conforme a espessura da argamassa, para que a gente possa injetar esse produto. Durante o furo, é muito importante você caprichar aí no alinhamento, para que os furos não saiam tortos, nem na horizontal, nem na vertical. Porque esse produto não deve ser aplicado diretamente no tijolo, pois corre o risco dele entrar no furo do tijolo e não se espalhar como planejado. Para facilitar a aplicação do produto até o fundo do furo, corte a bisnaga e encaixe uma mangueira com a profundidade desejada do furo. Encaixe no bico da bisnaga e empurre o mais profundo possível para preencher de maneira uniforme. E após preencher todo esse furo, quando faltar aproximadamente 1 centímetro, você retira lentamente essa bisnaga e vai tapar esse furo com alguma argamassa ou com a massa Tapa Tudo da Dry Leves. Aguarde 7 dias para aplicar o reboco, para facilitar toda a evaporação da umidade remanescente nesse substrato. E devido o substrato ter bastante umidade e alta concentração de sais, eu recomendo também adicionar o SOS concreto no traço do reboco para garantir a impermeabilização completa do sistema. Para o acabamento final, eu recomendo a pintura com a Smart Resina Color, que permite a respiração total do sistema, evitando assim futuras patologias. Lembre-se de não aplicar esse produto em superfícies cuja temperatura esteja abaixo de 10 graus ou acima de 37 graus. E como eu falei, não aplique diretamente no tijolo vazado. Assim, você resolve o problema da capilaridade. E se você gostou dessa dica, não deixe de clicar no joinha e se inscreva no canal Vida Engenharia. Essa é uma maneira que você ajuda o canal Vida Engenharia a crescer e a levar conteúdo de qualidade a cada vez mais pessoas. Nós estamos chegando a meio milhão de seguidores só aqui no YouTube e me ajude aí a logo, logo estar batendo a meta de um milhão de inscritos. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!